Sejam muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil. Hoje é o dia, posso dizer que é o dia mais especial do canal, porque nós fomos convidados pra estar aqui na casa, nada mais nada menos do que dormirou com o Nelson Nakamura. Mostra lá a situação. Tá aqui deitado. Brincadeira. A gente acabou de almoçar e realmente bate um soninho depois do almoço. Galera, galera, vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Nós estávamos na casa do Nelson Nakamura, no quarto do Nelson Nakamura, onde ele guarda todo o material de pesca dele, o Renan, o Vitor também, evidente. Mas, cara, é um negócio impressionante. A paciência, a calma, a humildade dele em falar. Então, galera, vão ser divididos em dois vídeos, porque tem muito material, muita coisa bacana. Eu vou dividir em duas partes. E são mais de uma hora de vídeo, então, pra quem realmente quer conhecer a história do Nelson, saber as curiosidades, as iscas e tudo mais, pega uma pipoca e senta aí, assiste bem tranquilo, porque o vídeo é muito rico, galera. É muito rico. Eu não consegui cortar em mais de duas vezes. Eu não queria nem cortar de tão rico que é o vídeo. Beleza, galera? Curte aí, aproveita. O Nelson é um cara muito bacana, o Renan e o Vitor. Nos receberam lá. Foi muito, muito legal. Então, curte aí. Eu vou deixar correr, galera. Não vou ficar cortando o vídeo. É pra deixar rolar mesmo. E apreciem aí esse material exclusivo. Exclusivo. Demais. Valeu, valeu. Mas a gente tá aqui, a gente vai poder visitar. Tá eu e o Hugo aqui, ó. Parceiro Luke também. Produtor de conteúdo. E a gente vai poder visitar o quartinho, onde estão as histórias do Nelson e onde estão os materiais que ele usa e tudo mais. Então, vai ser um bate-papo legal pra gente tirar as nossas dúvidas, com certeza são as dúvidas de vocês e curiosidades também. Eu acho que é interessante, Felipe, a gente começar pelo Renan. Deixa o seu Nelson dar uma cochilada. Aí depois, a gente vai ser assim, ó. Ó, galera. É, machina pra não acordar. Vamos fazer o seguinte, já que os dois estão com a GoPro, ó, ligado? Vamos lá. Vamos já, amigo. Partiu. Partiu, partiu, partiu. Aqui, ó, tá também, ó. Jeff, Victor. E aí, na bagunça. A Babi. E aí, Babi? O mascotinho. Vai lá que eu tô... Entra aí, gente. Fiquem à vontade. Tá uma bagunça. Nessa hora entra uma vinheta e uma música junto. Estamos arrumando as coisas aqui. Caraca. Cara, que honra. Tem de tudo. Que honra. Porque aqui é um laboratório. Então você vai ver isca de outra marca, carretilha de todas as marcas. Porque precisa ter, né? Porque a gente vai analisando, temos que aprender com tudo. Então, ó, carretilha, ó. Nossa senhora. Aqui, ó. Só que a maioria já tá em cima da mesa. A gente tá arrumando as coisas pra... Pra já, já. Vocês estão indo pro... Estão indo pra Barcelos. Pra Barcelos. No menos de uma semana estamos lá. Olha aqui, ó. Vamos olhar. Pode mostrar? Pode. Essa aqui é uma... Eu tinha te perguntado lá no grupo, né? Os tamanhos do Nakamarão. E tá aqui, ó. Então esse aqui eu vou usar com certeza na temporada de Flash, ó lá. Aí é show. Aqui, ó. Vamos lá mostrar pra galera. Você deu dormir bem, São Nelson? Existiu? Entrou quietinho aqui. Viu surprevisionado. Aqui é basicamente as iscas da Luke. Tem algumas outras misturadas, mas a maioria é Luke. Então você pode ver, ó. Todas tem os nomes aqui, ó. Ó, Jumping Stick, Stick, Sarasara, Borá, Poderosa. Mais Borá, tamanho diferente. Borá 14, 510. Tem todas aí. Então aqui é onde ficou o PK. Pra uso, Renan. Aqui é pra uso mesmo. Aqui é pra uso. Então, ó. Você abre aqui, ó. Só o Jumping Stick. Então assim, vamos viajar pra tal lugar. Pegar um pouquinho aqui e vamos. Fazemos a viagem, tudo. Então aqui fica o PK. Aí aqui tem mais um pouco de isca. Aqui tem mais camarão de gilheret. Tem uns jeds ali também. Aqui tem mais um pouco de carretilha pesada. Fly. Aí tem um pouquinho, porque a gente brinca um pouquinho também. Molinete. Molinete. Molinete de tudo que é idade aqui. Caramba. Muito legal, né? Não, das carretilhas com a mais antiga que você guarda aí, cara. Qual é, pai? Tem aquela pretinha, não tem? Não, a cara temia do outro lado. Olha lá, senhor Nelson. Essa daqui é da idade do meu pai. Que meu pai começou a pescar. Ah, não. Deve... Deve estar aqui no fundo, não tá? Não. Oxi, isso aqui é ali. Tem muita... Não tem nenhum ver aí. Ali não tá. Eu abri. Nossa, o tamanho daquela... Uma curada. 300. 40. Acha. Volta aí, pai. Essa aqui é só. Essa aqui foi uma daiva. A primeira carretilha de perfil baixo que saiu, ó. Meu Deus. É que eu pesquei tanto com essa carretilha. Mas tanto. Aí depois quando o Renan tinha 3, 4 anos de idade, começou a brincar e riscou tudo. Senhor Nelson, isso a gente tá falando de... Que ano, mais ou menos? 1970 e... Final dos anos 70 e começo dos anos 80. Nossa senhora. É mais começo dos anos 80. Olha aqui, ó. Caramba. O senhor pescou muitos anos com ela. Muitos anos. Muitos, muitos anos. Era a melhor carretilha que existia na época e única. Aliás, tinha a Bu Garcia, né? 4.600, 4.500. Mas era perfil redondo, perfil alto. Aí primeiro perfil baixo que saiu era esse daqui, ó. E isso na época, o senhor já trabalha... Já vivia com alguma coisa da pesca? Já trabalhava com pesca? Não, não. Só hobby. Totalmente hobby? É. Só hobby. E encontrava no Brasil? Tinha que mandar vim de fora? Era fácil acesso às coisas da pesca? Não. Imagina. Era a coisa mais difícil de conseguir... Conseguir uma carretilha da... Hoje que a gente tem aí... 15 marcas no mercado... Naquela época só tinha esse daqui, só. Só esse daqui e a Bu Garcia, mais nada. Aí depois saiu a Shimano. Saiu a primeira Bantan da Shimano, que é a Kronark. Aí a Kronark dominou. Aí a Daya ficou pra trás. Megaforce. Até hoje eu acho que eles usam esse nome, né? Sim, sim. É o sistema de freio, né? Caramba. E era leve. É, pra época, né? Foi nessa época que só existia a manivela direita, né? É. Só existia a manivela direita. Então, pescador raiz, raiz mesmo é... E eu sou... Manivela direita também, mas é porque eu sou canhoto, eu acho. Ah, é. Vocês usam as ruas, né? Faz diferença, São Nelson, pra algum tipo de arremesso ou trabalho de isca? Tem manivela direita, manivela esquerda? Pra arremesso não tem problema. Agora, pra trabalho, pra mim, pra trabalhar uma isca esquerda é melhor. Ah, direita. Direita é melhor. Recolher com a direita. Recolher com a direita. Recolher com a direita e trabalhar com a esquerda. É porque pra trabalhar só dá um toquinho, só mais nada. Agora, recolher tem que ser mais rápido, entendeu? E, São Nelson, não tem muito a ver, assim, a pessoa é destra, ela vai recolher com a direita, ela é canhota, ela vai recolher com a esquerda, isso não é... Não, 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 é questão de... Não, não, é questão de... É, 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 porque justamente eu comecei com a carretilha do meu pai, e ele é destro e a carretilha dele é direita. Certo. Então, realmente é hábito, né? É hábito. É, é hábito. É, isso é totalmente pessoal, totalmente pessoal. Tem gente que fala, ah, tem lado certo, errado, não, isso é pessoal. Não tem lado certo e errado, não. Essa questão, então, bom, carretilha já sabemos qual foi a primeira e quantas tem aí, deve ter... Ah, não, não, é mais de 100, né? Sabe quanto você tem, pai? Não sei não. Também não sei. Mas que vão viajar? Caiu. Olha, voltou, voltou o menino que riscava ela. Novo! Eu acho que isso. Deixa eu sair, mano. Ah, mais de 100 com toda certeza tem, né? Fora que tem já separados muitos e estão lá fora. É a primeira vez que o Rio de Janeiro derrubou uma carretilha. Caramba. Ah, eu já tô indo. Já entendi, tá bom. Valeu, pessoal, obrigado. Não, mas olha aqui, pessoal pode ver, ó. Meu pai fuça muito aqui, ó. Tem até as luzes aqui, ó. Campo de estudo. É, o campo de estudo. Então vai vendo, ó. Carretel da Loki, Kaiti Nishimano, as Loks que já estão preparadas pra viajar estão aqui. Tudo já com a linha trocada, limpa, tudo revisado. Tudo revisado. E, pai, mostra agora as iscas antigas. É, eu ia te perguntar sobre quando começou a fabricar na Loki ou o que o senhor tem de mais antigo de isca. Porque eu sei que antigamente só usava aquela com a cabeça vermelha, era o que tinha uma meia água, né? A Kaiti Nishimano usamos no final de semana, antes da feira. Só a Aldebaran. É, pai, acho que é até bom explicar pra galera que a gente assina a Kaiti Nishimano, mas usa shimano. Mas tem um porquê também, né, pai? Isso daí é um... Ah, é que a Loki a gente começou agora, a gente começou agora, só tem a carretilha a tamanho médio e ela é um pouquinho grande pra roubá-lo de meio quilo, um quilo aí, entendeu? Sim. E ela pesa 205 gramas. Essa aqui pesa 140 gramas, 130 gramas que é, entendeu? Eu posso estar, não sei, só quero saber do senhor, mas o pessoal fala lá fora, o pessoal tem uma carretilha pra cada peixe, digamos, de cada tipo de peixe. Aqui ainda existe o conceito de ter uma carretilha pra tu trabalhar no Brasil inteiro, então por isso que a Loki é lá, ela é feita pra absorver uma grande área do Brasil. Já aqui, né, cara? É uma pesca muito específica, né? Específica, né? A gente usa mais pra roubar linha, com um equipamento muito leve, é finis mesmo, então... Você pesou de jig head? Sim. Você pesou que a vara tem um loto pra jig head? Magic Rod. É pesado? Não. De fã. 65 gramas. Quer mostrar o peso? Aqui, ó. Ah, é. Caramba. Já mostra aqui, ó. É uma sensação de nada, né? De nada. 65 gramas. Coloca a vara aqui em cima, deitadinha aqui, ó. Ela não vai pesar a vara. Tá zerada, ó. Tá, coloquei até a tampa pra dar mais apoio só. Vamos ver equilibrar ela aqui. Calma aí. É umidade. 4 gramas de umidade. Não é? Foi do resíduo do peixe que eu peguei no final de semana. As camas estão presas na mara. Só o cheiro do peixe. É muito bom, cara. Meu Deus. É bacana. Olha lá. A isca antiga. Tem ela aí, Victor? Só no hospital? É antiga. Ah, tá. Tem outro armário. Desculpa. Tem um armário aqui que eu não tinha visto. Eu achei que era... Guardava lençol aqui, mas pelo jeito que não, né? Aqui tem isca antiga, hein? Ah, é? Uma dessas caixas aqui deve ser do Renan, quando o Renan tava bem criancinho. Olha aí. Essa aqui, ó. Essa é do Victor. É do Victor? Ah, é do Victor, ó. Olha aí, ó. Caramba. E aí, Victor? Galera, a gente tá falando aqui sobre uma grande parte da história da pesca esportiva. A história da pesca esportiva. Isso é... Eu acho que o senhor já tinha trazido algum produtor de conteúdo aqui dentro desse... Vocês têm noção do que é isso, cara? Vocês têm noção de uma... Quando a Globo coloca lá assim, exclusivo, matéria exclusiva... Isso a Globo não mostra. Isso é matéria exclusiva. Gente, isso aqui é a história da pesca esportiva. Aqui tem isca antiga, viu? Ó, você tem que nem fabricar. Só aqui deve ter umas... Sei lá, mais de mil iscas. Ó, essas aqui você não encontra mais no mercado. Isso, na época, era tudo de fora, né? Só não tinha nada aqui, né? Tudo de fora. Tudo de fora. Olha aí. Como é que antigamente fazia o stick, ó. Tá vendo? Botavam peso aqui porque não tinha peso interno, de madeira, né? Aquela T10 da Rebel, tá vendo? Só que é falta... É um arame aqui? É um arame de solda. Ah, o senhor mesmo que fez? É. Olha isso, cara. Pra fazer um stick, rodava um arame aqui, depois passava arodite. Olha como é que ficava. E aí ele saia de uma isca de superfície pura pra um stick. É. São Nelson, aí na época era muito engraçado como funcionava as vendas da isca, né? Existiam catálogos, né? É. Olha aí, tá vendo? Essa aqui é uma Smithwick americana. A garaté era fácil de encontrar, né? Não, tudo era muito difícil. Não tinha nada. Hoje em dia nem se usa mais três garatés. É muito raro. É raro. Porque é o seguinte, quando você bota três garatés, são três garatéias menores. São fracas. Entendeu? Não aguenta. Certo, mano. Há muitos anos atrás, fui subtítulo por duas garatéias mais fortes. Entendeu? Que somando equivalem às três garatéias. Show. Caralho. É muito isca. Ó, apertura. É, se eu começar a revirar aqui, vou pegar tudo meio que esporadicamente aqui. Te ajuda os caras. Nossa, olha isso aqui. Isso que é grande. Oi? Deixa eu ver esse aqui qual que é. Aqui é só isca japonesa, ó. Muito antiga. Olha isso. Esse aqui é customizado do Japão. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui já é antigo. Esse aqui é isca de vinte anos atrás. Já com duas garatéias. Tá vendo? Senhor Nelson, o senhor modificava, né? O senhor já tinha na cabeça que um dia podia fabricar iscas? Sonhava com isso? Não. O senhor tinha essa pretensão? Eu pretendia um dia fabricar isca artificial, sim. Mas aí apareceu. Papai do céu mandou o meu sócio Augusto. Papai foi a parceria mais certa. Bom, deu certo, né? Será que deu certo? É. Maior renda do Brasil. Mas, senhor Nelson, muito também é questão de estar preparado pra hora certa, né? Se não fosse todas essas iscas que o senhor tem hoje guardada, toda a evolução que o senhor passou na pesca esportiva, provavelmente a Luke não teria essa excelência que ela tem hoje no meio da pesca esportiva. Ah, com certeza, com certeza. E também não adianta você ter um monte de isca e também você não saber o que está fazendo, entendeu? Sim, com certeza. Você tem que saber a deficiência de cada isca, né? A eficiência. Porque é o seguinte, algumas iscas dão certo pro nosso país. Nem todas as iscas dão certo. Por exemplo, uma Zara, né? Uma Zara não dá certo. Ela pode dar certo e não trairão, que é mais lentão, entendeu? Certo. Uma Zara não dá certo. Uma Zara com ação de stick, mas com equilíbrio de stick. Que é o caso da Zig Zara. Isso, aí dá certo, entendeu? Mas só que o pitão pode ver que virado pra baixo, é de Zara, ela não consegue afundar o bico. Enquanto que o stick é pra cima. Certo. Aí stick também, se você deixar com menos peso vira um jumping bait. Entendeu? Mas jumping bait também ela fica meio, sabe, deficitário. Certo. São iscas americanas, né? Sim. Introduzido no mundo. E... E aí... Falando nisso, a gente sempre percebe, por exemplo, os carros chefes da Luke, por exemplo. A Zig Zarinha, a Sarasara, a Magic Stick, são iscas que dão um resultado melhor do que, por exemplo, a Zaracaré, a Jumping Stick. Porque é mais ou menos isso que o senhor tá falando, né? São iscas com... Precisa de um jeito a mais pra trabalhar. É. A Zaracaré, inicialmente, eu fiz a condição de Z. Porque já tinha... Já tinha a Zig Zara, a família dos Zig Zara, a Zig Zarinha com a som de stick, né? Aham. Mas aí, eu lancei a Zaracaré e a pessoa não consegue trabalhar. Ele tem que ser um trabalho mais lentro, como o Felipe acabou de falar, né? É um trabalho pro trairão mesmo. É. Isso, isso. Toque, aguarda, toque, aguarda, pra ela vir fazendo um trabalho de Z. É. Aí, nós estamos, inclusive, mudando o equilíbrio dos Zaracaré, deixando aquela para mais dick. Exatamente. Pra facilitar isso. Pra facilitar e também o peixe pega melhor. Certo. Entendeu? Porque tá num raio de ação melhor, abaixo da água. Trabalho melhor também, né? Legal. Nossa. Essas iscas aqui foram um sucesso muito grande. Aqui, nos anos 80, fez muito sucesso. Pegava o leite, olho de boi, no mar. Coffee Queen também, você vê lá. Ó. Fizeram muito sucesso. Coffee Queen. Você tem uma isca da Sentry que é igualzinha a essa. Uma cópia também. Pode ser, pode ser. Seu Nelson, e assim, em relação a sua evolução na pesca, como que o senhor descreveria assim? Por exemplo, é, nós, hoje nós pescamos tucunaré, que a gente muitas vezes utiliza uma técnica diferente pra pescar traíra, que a gente utiliza uma técnica diferente pra pescar no mar, roubá-lo. Como que o senhor foi evoluindo assim? O senhor falou assim, não, agora eu tenho que me especializar em tucunaré, tenho que ficar bom no tucunaré. Ou tudo foi acontecendo de uma maneira mais natural, foi pescando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Ou o senhor tinha assim, uma meta no ano assim, ah, esse ano eu quero melhorar em relação a tucunaré. Não, não tinha meta não, na verdade assim, minha grande escola foi o roubá-lo. Certo. Por morar aqui no ABC, em Guarujá, a Bertioga, a menos de 90 km, aí ficava fácil pra pescar. Então como eu pescava direto aí no litoral aqui de São Paulo, né? Mas aí na época, no final dos anos 70, anos 80, aí eu via, sabe, trabalhava maís que ela não trabalhava, entendeu? Trabalhava, eu não queria trabalhar e sabe, aquela isca bem teimoso, sabe? Aí ficava observando, sabe? Pô, se fizer isso aqui na isca fica legal, se fizer aquilo vai ficar melhor e tal, entendeu? Tanto é que aquela provoca da minha bolonha, aquela foi invenção minha. Olha aí. É, aquela isca ninguém sabe, nunca foi... Tá vendo? Aquela foi invenção minha. É... Até que é um histórico meio longo aí, que uma pessoa aí, conhecida minha, queria levar essa pra essa fábrica nos Estados Unidos. E eu falei, ó, peraí, foi eu que criei, né? Certo. Aí deu muita confusão, prefiro nem comentar. Mas aí essa pessoa acabou, por termos ia levando e eles lançaram lá. Aí lançaram a provoca, sabe? Mas aqui a gente chamava de língua de sogra ou sogramuda, né? O Sputnik, sabe? O Sputnik, sabe? O Sputnik. O Sputnik me botou nome, inclusive, foi o dono da fábrica de amortizores Nakata. Que pescava muito comigo, né? Certo. A sogra muda porque cortou a língua da sogra, sabe? Mas era bem comprida, né? Certo. Eu não sei... Então, você diria que quem afilou o senhor foi roubá-lo. É... Lapidou. 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 O senhor Nelson, essa questão hoje... Nós que somos influenciadores, né? A gente cria conteúdo. Como é que... Porque o senhor se tornou... O senhor, na verdade, é o... Digamos, podemos dizer que é o primeiro influenciador. Porque o senhor começou a pescar, as pessoas começaram a acompanhar o seu trabalho. E como é que era isso na época? O senhor... As marcas procuravam? Existia uma ligação entre o pescador e a marca? Como é que isso era? Como é que o senhor se tornou um influenciador? Ou o senhor não percebeu isso acontecer? Não, não. O que aconteceu na verdade foi o seguinte. Eu assim... É... Antigamente eu não tinha nada de rede social. Ou não tinha nada. O que tinha antigamente era revista, jornal... Jornal, né? Já tinha saído da época do Preto e Branco. Já estava no Polo Unido. Mas... Na época... Começaram a surgir os campeonatos de pesca. E aí... E aí... Teve o primeiro grande campeonato, que foi o cruzeiro de pesca da AP, né? Extinta AP, Associação de Pesca dos Pesca Artificiais. Aqui de São Paulo. Aí fizeram um campeonato e eu fui campeão desse cruzeiro de pesca, né? Aí depois desse campeonato aí... É... Um grupo... Inclusive eu também fazia parte. A gente resolveu... Fazer um campeonato em Bertioga. E teve mais cinco campeonatos. E eu fui campeão de todos eles. Caramba! É... E na época tava... Tava muita sorte. Sorte não, velho! Isso aqui é sorte, velho! Sorte, pessoal! É... O pessoal tem sorte. Estudar e testar é sorte. Na época eu ia pra... Pra Litoral do Paraná. No Guaratuba. Ganhei campeonato lá também. Eu tava sempre assim. No campeonato. E uma vez por ano lá. Eu tava sempre entre os três primeiros colocados. E uma vez consegui também ganhar nesse... De 85 a 90. E não era o seu terreno. Não, não era o seu campinho. Aí ganhei lá também. Tem um campeonato também que eu nunca tinha ido. Nunca tinha ido. Foi na Bahia de Antonina. Aí... Eu nunca tinha ido. Cheguei lá na sexta-feira à noite. Pra disputar a campeonato no sábado. Aí sábado levantamos atrasado. Perdemos a largada. Mas saímos assim mesmo. Aí debaixo de uma neblina muito... Neblina... Nevoeiro, né? Não enxergava nada. Neblina. Não enxergava nada. Sem conhecer o Rio. Mas aí quando eu cheguei. Tinha conversado com um piloteiro. Eu falei... Como que chama mesmo? Esqueci o nome do piloteiro. Eu falei... Eu queria pescar um rio assim. Bom, depois de muita conversa. Eu queria pescar um rio assim, assim assado. Ele falou... Vai no rio Feisqueira. Que é o rio que você está querendo. Certo. Aí entrei no dia seguinte. No meio da serração toda. Entrei. Consegui chegar lá no rio. Aí eu estou comendo um pedaço. Eu atravessei a Bahia. Do ponto da H. Eu atravessei a Bahia. Nós demos de cara na boca de um riozinho. E aí foi muito legal. Porque eu vi aquela margem ali. Aquela força de água e tal. Eu falei com o meu amigo. Puxa vida. Aqui tem que ter roubado. Aí começamos a pinchar ali. Pegamos quatro roubados. Eu falei, nossa senhora. Está bom demais, né? E roubado no bão. Aí na hora que deu uma abrida assim. Eu falei com o meu amigo. Agora vamos pegar o estado do rio Feisqueira. Aí subimos, 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 subimos. Aí acabou a Bahia. Entrei no rio. E sobe, sobe. Aí meu amigo falou assim. Vamos parar que você não vai encalhar o barco. Não, pera aí. Aí vai, vai, vai. Passava com os daqui de água assim. Enxergando o fundo. Que é a época de inverno, né? Uhum. Sobe, sobe, subimos, 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 subimos. E eu sabia que já faltava umas duas horas para começar a encher. Aí não tem perigo de, de, de secar. De secar, né? Vai fazer que não chegue nesse ponto, não. Aí eu subi, 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 subi. Aí eu cheguei lá em cima numa curva assim. Parei assim, olhei. Aliás, fui olhando a curva. Aí eu pensei, aquela curva é boa. Encostei lá, lá da praia. Aí isso que usava muito naquela época era a Shed Hap número 5. Uhum. Aquela SR número 5. Usava cores SD e CW. SD é a cor de lambari, né? Uhum. E a CW é a cor de caramelo. Aí eu falei, meu amigo, pega essa aqui e joga o mais longe possível para baixo. Porque a maré está vazando. Aí você recolhe, deixa afundar ao máximo. E grinda um toque bem devagarinho, quase que arrastando pelo fundo. Aí começamos, tá? A gente pegou uns... Acho que uns 12, 13 e jogaram nesse lugar. Caramba. Fez a pessoa via. É. Aí a maré começou a encher. Voltamos. Voltamos. Aí eu falei com meu amigo. A minha avó falou, agora você leva a barco. É muito longe, né? Aí ele começou a levar a barco. Aí nós entramos na Bahia, eu vi um galho caído assim. Falei com meu amigo, para, para, para. Aí ele parou e falou, vou dar só um pinche. Não posso perder esse ponto. É. Porque a maré estava do jeito, sabe? Pinchei lá, peguei um pé, eu vi um 1,800 por aí. Caramba. É. Aí chegamos perto do ponto de largada. Falei, agora está terminando 4 horas. Faltava 15 minutos. Falei, vamos dedicar aqui para ver se pega mais, né? Aí ficou dedicando, dedicando. Aí faltava 5 minutos, encostamos lá, encostamos lá. Todo mundo já estava com o barco no seco. Caramba. Aí... Falei assim, ah, tem um prato já acabou. Acabou? Como acabou? Não é quatro horas? Não. Acabou 3,5 minutos. Falei, caramba. Tudo bem. Falei, quem ganhou? Falei, não lembro quem ganhou. Falei assim, quantos peixes pegou? Pegou seis. Falei, mentira. Falei, pegou seis. Falei, ah, vocês que gostaram aqui, por que não pegou peixes? Falei, pegamos. Aí, deixa eu ver. Aí eles abriram o Viver assim. Aí a gente estava com 17 roubalos do Viver. Caramba. 17 roubalos, mas tudo roubalo bonito. As caras não acreditavam. Falei, não é possível. O cara nunca veio aqui, nunca peçou aqui, pegou todos aí. Peguei. Aí, ó. Falei, desclassificado. É legal lembrar que não existia gighead, hein, galera. É só o clube, era a pescaria raiz mesmo. Cara, é verdade. Né? Aqui, agora com esse daqui, ó. Aí mudou muito a pescaria de roubalo com os famosos camarões. Nossa, não. Esse daí começou a ser vinculado aos torneios e tal. E aí depois... Isso foi transitando do Amador, né? Não, não, não. Aí eu fui num campeonato aí, em Curitiba. Aliás, no Parará também, na repreza de Capibari. E eu quebrei o recorde brasileiro em campeonato de BlackBest. Na época não era peso, não era o tamanho, era peso. Deu 2,520kg, acho que foi. 2,520kg. Tudo bem. Aí, então... Eu já pesquei lá, conheço. Já pesquei? Então eu peguei o 2,520kg lá. Aí, não deixaram eu homologar. E aí, um puto morro, desgraçado lá, tal. De melhor passar por cima. Sim, sem dúvida. É, mas aí depois... Até vale a pena que eu contasse umas coisas que aconteceu comigo aí. Que é você, eu falando desse BlackBest, não é? Uma vez, um outro campeonato também nesse mesmo lugar. Na noite que eu ia viajar para lá, acho que de quinta para sexta se não me engano Eu sonhei que estava pescando um black bass com uma minhoca azul bem escuro Aí o amigo meu passou aqui em casa para me pegar Aí eu contei esse sonho para ele, ele falou Não, não tem, não tem essa cor, tem azul petróleo e tal Aí na época existia Guarnieri, loja de pesca lá em Santo Amaro Aí nós passamos lá, pegamos um pacote de essa minhoca aí Aí todo mundo largou o campeonato e eu não larguei Aí meu amigo, por que você não vai, por que você não vai, pera aí Aí o pessoal saiu, fui na base da ponte, primeiro peixe que dei lá, peguei um black bass de um quilo e oitocentos Caramba Aí só que aqui de lá O do sonho tinha quantos quilos? Não, não, é só o sonho Não, o sonho É, não, o sonho fica pegando o com o melhor caminho, sabe, mas não tinha resultados, sabe Aí tem outro sonho também que foi muito legal É, eu sonhei que também que tava no pescando robalo Num, numa, numa estrutura bem redonda assim E tinha muito robalo Falei, nossa, não é possível, não tô robalo, não tô robalo e tal Aí, no dia do campeonato, isso foi na besta do campeonato No dia do campeonato, falei pro meu amigo Puxa, pessoal, se eu ia com um lugar assim e tal, por que eu expliquei pra ele Ele falou, ah Ele falou assim, tem um único lugar Que lá no Rio Branco, no Casqueiro A gente saiu lá do, do, do Durval Final do Durval, aqui da, do Monte Cabrão, do Guarujá A largada foi lá Aí, eu falei, meu amigo falou, então vamos até lá Vamos até lá, porque não é tão longe Ah, vamos então Aí a gente tava indo Só que nesse, nesse dia, esse meu amigo aí tava no outro barco A gente era concorrente E eu tava com outro, outro, outro amigo nosso Aí nós tava passando pelo porto, o motor do meu amigo pifou Do nada parou Aí ele tentando pegar, tentando fazer, pegar, tentando fazer, pegar e tal E ele falou, não, não, se é, o motor não acontece isso mesmo Mas daqui a pouco ele pega Aí eu levantei a rosto, levantei a cara ali pra mim Pô, que negócio, sonhei ali, ó, que negócio redondo ali Que era a estrutura da Codesp, ele sabe, no Porto de Santos ali Tem quatro, quatro negócio redondo bem grande assim Aí o meu amigo falou, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E fala que eu vou encostar lá Aí eu fui lá, um atraso Tava tudo lá Em uma hora, nós pegamos quase 20 roubados Caramba Tava um atraso Aí meu amigo chegou lá, começou a pescar também Bom, resumindo Eu peguei em primeiro lugar, meu amigo pegou em segundo Ah, caramba Aí deu umas coisas legais, né, porque você viu um sonho que, sabe, avisou onde estava o peixe E deu certo, encontrou Deu E estavam todos lá, pela monteira Então, aí depois Eu, assim, mesmo na época, assim, as técnicas de remex, eu treinava muito, sabe, treinava muito Aí teve a primeira feira de pesca, aqui em São Paulo, que é a feira de pesca, né E aí um senhorzinho veio e me convidou para ir para apresentar o programa Eu falei, não, pai, tá louco, não é minha praia não, né Aí foi passando, eu tinha, na verdade, tinha uma oficina de carro com 18 funcionários Aí dava muita dor de cabeça, tal Falei, nossa, aí minha esposa me falou, espentei lá, tal Aí depois, uns três meses, por aí, que tinha me feito a proposta, eu liguei para o rapaz lá Falei, Walter, vamos Ele falou, vamos, vamos, olha Aí fizemos, gravamos o teste Gravamos o teste E aí, ele gostou Mas olha o teste mais engraçado Eu gastei Umas três horas para pegar 15 roubalos Já sabia onde estava, onde estava o roubalo E gastei um dia mesmo só para me apresentar A falta de experiência Nossa, ao contrário, eu sou um craque em falar, mas pegar peixe e ver o outro aconteceu Eu acho que é o que aconteceu com a evolução da pesca Muita gente hoje fala muito e não pesca Como que o senhor vê isso, São Nelson? Por exemplo, hoje é muito fácil a gente produzir conteúdo Para uma plataforma que é gratuita, assim como o YouTube E como o Instagram também E aí pesca dois peixinhos ali Já fala que é pescador esportivo Que já é Aquela mala de sempre Como que o senhor vê isso, São Nelson? Não, cada um vê do seu jeito, sabe? Acho que não tem o lado ruim, o lado prejogativo Acho que não, sabe? Na verdade, assim Antigamente tinha muito peixe Não tinha equipamento Hoje tem equipamento muito bom E diminuiuando peixe Contra a partida Não tem peixe Não é que não tem peixe, tem pouco Diminuiu muito É, é assim Antigamente a pescarinha ruim nossa de pincho era 20 roubados Nossa senhora E hoje é o plug, o camarão nisso Às vezes não chega nessa produtividade, né? É, de peixe bom não chega nessa produtividade De camarão que é no fundo Que é muito mais produtivo, né? De pincho hoje, se você for litoral de São Paulo Se pegar aí 4, 5 roubados na faixa de 800 gramas Meio quilo, 800 gramas É uma excelente pescaria Certo Hoje não faz mais essa pescaria boa Infelizmente, né? Eu até escrevi uma pauta aí Pra comparar o ano Da pescaria do roubalo Do ano 70, 80, 90 e 2000 Sabe? O que aconteceu nesses 40 e tantos anos aí Fazia uma matéria, entendeu? E agora o final com o gig head O que que pode ter? Acabar a matéria com um ponto de errogação Porque se continuar matando isso aí Vai conseguir a situação Vai extinguir o roubalo Entendi É complicado Com certeza O senhor falou do equipamento Que antigamente era difícil Tinha aquela vara Que tinha aquele pistol, né? Pistol De pisto, pisto mesmo Não tem Depois do pisto Surgiu a primeira outra vara Eu devo ter aqui Deixa eu ver Bom, no meio dessas deve ter, né? Não 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 sabe nem mais Aqui, ó São as varas que a gente usa atualmente Ah, entendi Então são todas as varas Que a gente tem usado Com maior frequência Só ficam aqui fora Aí as antigas Ficam aqui dentro, ó Ah Dê uma traga pra galera Sabe o que é isso aqui? Material pra levar pra Barcelona Pra Amazonas, ó Mais coisa Sabe? Não Tudo no dia Você vai vibrando Vai organizando Vai colocando aí dentro Sabe? A pescaria começa antes, né? São Nelson Bem antes A pescaria começou 15 dias atrás É, exatamente Eu vou Eu vou Ajuntando aí o material E colocando aí dentro Aí depois Faltando dois dias Eu só Eu só Embala Embala, é Embala Deixa eu ver se tá aqui Deve tá aqui, ó Deixa eu ver Caramba Ó Depois da pista Caramba É, mas é isso mesmo É, mas é isso mesmo Olha só E leve, hein Olha só Na realidade Isso aqui foi uma evolução da pista O pista Só não tinha esse touquinho aqui, ó Tá vendo? Esse touquinho aqui Só não tinha esse touquinho É dessa aqui Ela não dava apoio, né? Não dá Como é que fazia pra flipar com isso aqui? Não flipar Como é que arremessava? Tinha algum tipo de arremessar por baixo? Deitava no bico do barco Quase raspando assim Bastava vinte metros pra baixo Deitava É, vinte metros eu não digo Mas quatorze metros, quinze metros Deitado no barco E se fosse uma borda Tinha que dar um jeito Não, eu usava sempre chatinha Aí tinha uma Praçaforminha na frente Nem praçaforma não tinha Tinha uma praçaforminha Deitava Ele ficava de lado Assim, ó Aí tinha um A quinze metros Tinha um Um voozinho assim, ó Tinha que jogar isso Dois metros pra trás E jogava Pegava em baixo Tchum E assim Da altura dela Entrava em baixo Caramba Legal isso aqui Eu não tinha visto Nunca tinha visto Uma em Londres Nossa, e tá inteira, né? Essa o Renan não usou, né? Essa não Faleia toda na escada Toda na escada Isso vinha tudo de fora Não existia nada no Brasil, né? É, esse aqui Americano ou Japonês É, esse aqui já fazem Vinte anos Falei, vinte e cinco anos Vinte libras É É Essa é uma Vinte e cinco libras Sei lá, vinte e cinco libras Nossa Acho que mais de pouco Mais de vinte e cinco anos Deixa eu arrumar Uma para que eu usava bastante Quando era pequena É essa aqui, ó Tá até montada aí Ah, mas já foi modificado, né, Renan? Já foi modificado Tá, tá modificado Alongou o cabo Mas dá uma olhadinha Esse aqui é bem antigo Coisa linda A gente tava comentando ontem Sobre lembranças Momentos de pescaria O senhor tem, assim Um, eu acredito que não Que o senhor pesca há tanto tempo Mas Ou alguns momentos, assim De um peixe específico De um arremesso específico Alguma coisa que seja bem Marcada na história Mostra a foto aqui, pai É da mãe Ah, faltou Olha aí, ó Minha foto Então esse robalão, né? Ah, você viu os robalos? Esse peba deu três e meio Esse peba deu seis e novecentos Caramba! Eu fui lá no Ribeiro do Iguaco Nesse dia eu e eu com a Valerga pegamos cinquenta e cinco E eu fui lá no Ribeiro do Iguaco Cinquenta e cinco E o seu primeiro Tucunareasu? O meu primeiro Primeiro eu fui pescar no Amazonas Há muito tempo Acho que foi finalzinho Dos anos oitenta A gente não tinha piloteiro não A gente tinha que pilotar o barco Aí a gente saiu de Barcelos Ó, saiu de Manaus Chegamos lá no No, no, no Lado do O Atomano Aí Era onze e meia O dono do barco falou assim Ó, dá pra pescar até meio dia Melhor que ficar pronto o almoço Só que no caminho O pessoal deixou todo o material ajeitado, né? Aí chegando lá O barco já montado O barco rapidinho Falei Ó, nós temos menos de uma hora pra pescar E todo mundo subiu no barco E ele saiu doido Aí eu peguei Falei, peraí Eu sou uma cacuré aí Aí tinha um Na frente do barco Tinha um vinhozinho Um braçozinho Entrei lá dentro do braço Eu falei, é aqui mesmo Liguei o motor assim Andei dez metros Desliguei Comecei no elétrico Comecei a bater, bater, bater Tá pensando Eu, mais dois amigos Aí Meu primeiro Tocunaria do Amazonas Água tava bem cheio Eu vi mexer Vendo mata Assim Eu gosto de riscar Esse coro Peguei um Nove e oitocentos Nossa senhora Primeiro 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 Antes do almoço Eu faltava Acho que tinha um Sei lá Quarenta minutos Pra hora do almoço Aí Eu falei Meu Deus É muito grande E tal Pesei na balança E tal Aí eu falei Aí meu amigo Falei Vou tirar foto Porque é isso Pra que tirar foto Desse tamanho aqui Logo de cara Pega muito mais Nunca vai pegando esse tamanho Tinha que tirar fotografei Não precisa Nunca vai pegando esse tamanho Até hoje Nunca vai pegando esse tamanho Ficou marcado como um momento Ficou ali E aí veio A peça de companhia Veio os programas Então Aí eu fui Fui E aí E aí